Pronto, dinheiro botado Vídeo publicado Pegar o RL do vídeo aqui Galera, já sabe né, pelo amor de Deus Clica aqui no link, deixa o like no vídeo lá, por favor Tá aí o vídeo, por favor, deixa um likezão lá no vídeo Solta um comentário, dá uma fortalecida, por favor Só tinha três lá Faz toda a diferença, mano, se vocês forem lá e deixarem um like Tem como? Salve, YouTube, galera, por favor, usa meu código na loja de Mamute Live Deixa o like no vídeo, vamos lá Olha o que apareceu aqui, pacote de tarefas do caçador Vox Só vou dar uma olhadinha rápida aqui pra ver se tem alguma coisa O Mori ainda tá aqui Só um pedacinho da alma, velho O que importa mesmo é o pacote, tá? Custa 38 reais Tem como? Vem a skin do caçador Vox Meio estranho esse boneco aqui, hein, não vou mentir não Meio estranho, tá? Não consigo ver os estilos dele ainda, só depois de comprar Na verdade, fala que ele é reativo Tem a mochila dele, a picareta, ela não vai aparecer aqui A skin nova, eu já comprei, né? Ela não vai aparecer aqui, cara Tá? A skin nova, o que eu ia ser aqui é mais uma picareta mesmo Envelopamento animado e 1500 VBucks Tudo isso por 38 reais O que a gente vai fazer? A gente vai comprar, vai jogar E a gente vai falar o que a gente acha dele Do caçador Vox Se vale a pena ou não comprar esse pacote Então aguenta aí que eu vou comprar ele agora Pera Ai, galera, já comprei O pessoal tá falando que ele é do clã da raposa E falaram aqui no chat que o clã da raposa É o mesmo clã da V É isso? Da V Não sei Será que é? Será que não é? Bom, eu vou equipar aqui Eu vou equipar essa picareta aqui Vou equipar, vou equipar, resgatar, beleza Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui nele Não dá pra editar estilo, tá? É reativo Não tem estilo É apenas por reação A mochila dá pra editar? Não dá A picareta tem essa Amigos, a nova skin Ela se transforma Ela é reativa Quando você tem alguma kill Fica assim Com 3 kills Fica amarelão Muito legal E com 5 kills Até a roupa dele Fica transformada Mano, eu ia usar a picareta Mas eu vou usar as espadas Pelo barulho, hein? Tá bem maneiro o barulho De novo, eu vou usar as espadas 1, 3 É usar a picareta Mas vou de espada Então, bora pro vídeo Bora ver a gameplay Com o famoso Já esqueci o nome do queridão Caçador Vox Bora Coisa que eu esqueci de falar aqui, tá? Os V-Bucks É, você não recebe ele de cara Você tem que fazer a missão No caso, concluir tarefas De nível incomum Acho que qualquer tarefinha Verde aqui, assim, ó Qualquer tarefinha bunda Dessa aqui Já conta pros V-Bucks, tá? Eu esqueci de mostrar O envelopamento também Vou aplicar a tudo E agora sim A gente vai Pra gameplay Bora Gente, é nove skin Porra, velho Quer assistir aquela live Top de Fortnite? Olha aqui embaixo, ó Vem pra Twitch Live todas as noites Aqui na Twitch Começando às nove horas da noite Conforme você vai pegando kills Ela vai mudando, tá? Isso aqui é como ela fica Com uma kill Agora com três kills Reativa ao quê? Não tem cinco kills Até você fica brilhando, tá? Não tem, tem dois Tem dois Se é reativa quando eu falo material Se é reativa, não sei Simplesmente não sei Não, tem um torno de dor grande Acho que é mais que eu faço tomar dano Ou quando toma tiro Ou quando mata alguém Tá? Eu acho que é isso É... Vamos tentar descobrir aqui juntos O que ela reage A o quê e por quê Se ela reage a alguma coisa ou não O rapazinho ali pegou alguma coisa Ó, é interessante que a picareta Ele tira de dentro da mochila, tá? A picareta... Ele guarda a picareta na mochila Né? Amigos, eu não fiz aqui A gente não fez isso A gente não fez isso A gente não fez isso Olha lá, tá vendo? Quando eu puxo a picareta A gente já deu mil novecentos views, hein? Pra aquela mochila aqui Aquele outro telefone junto com a a careta Tô subindo aqui Pra quem gosta O que eu fiz antes Já tá com bastante kill Em pouco tempo Eu vou levar isso aqui, então Antônio Fontoura Caralho, Antônio Que isso, velho Cadê o Antônio? Antônio tá aí? Caraca, Antônio Porra, moleque Você tá maluco, filho O PicPay funciona, velho O Pix funciona, mano Tá louco, Antônio Que isso, cara Cadê o Antônio? Antônio tá aí? Matou, Antônio Obrigadão, velho Tá louco Matou, reagiu O cabelo ficou meio amarelo Não tá completamente amarelo, não Mas ficou um pouco Interessante, hein? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu não... Deixa eu ver se ele ainda tá aí Antônio Tá aí, Antônio? Pô, tivé ouvindo aí, cara Porque o Pix não tem alerta Tá ligado? Obrigado, Antônio Porra, tamo junto, cara Que isso, mano Obrigado demais, velho Porra Fui surpreendido aqui agora, cara Não esperava não Esperava não Muito obrigado, velho Porra, que isso Fico até sem graça, assim Porra Tá louco Tá louco Que isso? Tamo junto, Antônio Porra Tá louco Tá louco Ele falou Eu não vi Eu devia estar gravando, velho Eu devia estar no... No foco A primeira play do dia, meu irmão Eu vou no foco Porque eu quero gravar logo Para as outras Eu vou ficar conversando, entendeu? Eu meto foco total, mano O pacote não tá na minha loja Como assim? É bom a gente ir Porque o gajo tá bem Tá lá embaixo, pô Basta pra baixo Vou botar tudo pra baixo Vou botar tudo pra baixo Que aparece Não tá Eu não fui casado Não tá O que tá ganhando aqui atrás? Já Ah, já tá Ó, tem mais um gordo aqui, ó Sabe o que eu fiz? Eu fui lá Botei... Eu vim aqui, ó Tem um baú lá em cima Configurações Aqui, região de pareamento Botei NA, Leste Sai do jogo e voltei Pode ter sido isso Testa aí, testa aí NA, Leste Vai, vai no teu jogo Bota NA, Leste Sai do jogo Fecha tudo Abre de novo Aí apareceu Obrigado, Emeline Tô pensando... Quero um Prime Pô, Brobio Se tu tiver um Prime Sobrando aí Eu quero um Prime, velho Quero, por que não? Fala, Fernanda Gomes Pra alguma de pessoas Pra alguma de pessoas Pra quando já tá aparecendo Eu já tô com um Sniper Será que eu dei sorte? Uma vez na vida? Pra montar essa Tem que ser uma Sniper? Que mais? E o Cubo Eu ia gravar o vídeo Com essa picareta Eu deveria ter gravado Com a picareta Acho que a picareta é mais legal Tem um meio? Como é feito? Tem um cara tirando aqui É o bot Qual provedor você usa? Como assim? De internet? O meu é vivo Minha internet é vivo Vivo Friba Pode pegar Eu não quero Eu tô vendo a live do Pátio Eu tô vendo a live do Pátio Eu ia abrir minha live Eu vi quem tá vendo a live Eu tava vendo O que ele tava fazendo E eu vi que a dele Não tinha Aí o que eu fiz? Eu já falei Pô Já vou trocar o meu aqui Pros Estados Unidos Vamos ver se resolve Tá ligado? Aí quando eu abri Já tinha Abraço mano Antônio Muito obrigado aí Pelo apoio de novo Cara Que isso? Tá maluco Muito obrigado mesmo Muito obrigado E o dinheiro do Pix Vem limpo O dinheiro do Pix Não fica lá Só não parar Não tem 50% É lindo É lindo Eu tenho um Eu tenho um Eu tenho um Eu tenho um Eu criei pelo Pix Que daí aparece Diferente Não aparece tudo Falação coragem Salve Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Mas caso alguém faça Pix Aí me avisa Tá porque eu não Eu vi pra casa E três aí E três Tic toque Coloca a música Industry baby Então a parada É botar as músicas Estão estouradas mesmo Pacote novo Então pacote novo É pra todas Pra tudo Pra todo mundo É que tem algumas pessoas Que não estão conseguindo Pegar o pacote Tá bugado Parece O meu Nem tinha Estar vinil De lá E funcionou Um pra casa Um pra casa Essa parada Quem caiu aqui O meu tá normal Eu tô no Brasil É então O meu tava normal também Eu voltei em região Estados Unidos Eu nem lembro Eu acho Quando eu abri Eu abri Nem olhei a loja Eu abri Troquei pros Estados Unidos Fechei E abri a live Eu abri a live Eu tenho aqui pra mim Eu nem lembro Saudades do primeiro capítulo Do Fortnite Pois é mano Maratonava Mamute Pra terminar o passe Tamo junto Vinícius Pô que isso Tamo junto Obrigado Obrigado Por assistir Ah eu vou deixar Os paracujos Pra vocês Acredita Pelo que você Falou Você deve ter Vindo no YouTube Seja bem-vindo A 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 Amor Obrigado Tá faltando aparecer alguém pra matar né Fala Thiago Que Cubo Salve É isso mesmo Que isso velho É o Brian O Touretto Aqui O que tá acontecendo Boa lá A skin reagindo Pra quem não tinha visto ainda Pegou a kill, já trocou a cor da skin Aí troll, aí é troll Boa lá meu deus velho um gordo contra o mundo que pariu nunca vi disso nunca vi o cara deu dois tiros e me matou matou a vaca e eu mandou a bala tá bom tá bom meu prime acabou agora que eu não faço para dar sub para você a escalação sub velho é só vim aqui ó nesse botãozinho roxo meu deus velho o cara deu dois tiros e matou a vaca e o aparelho de todo mundo velho tá louco o mundo não gosta de morro também vindo do youtube e do face a família salve família mamute não sei fazer prime gente vamos lá seguinte você vai botar aqui ó não precisa nem fazer nada eu vou botar pra vocês tá ó vai ter esse link aqui esse link game.amazon você vai clicar nesse link daí tu vai entrar ele vai pedir pra você juntar sua conta da amazon com sua conta da twitch quando você juntar você vai virar um tweet prime que nem o eric malone aqui ó tá vendo prime game vai ter um símbolo na frente do seu nome se você fizer isso o passo a passo e entrar aqui o teu símbolo não tiver aparecendo ou não tiver aparecendo aqui ó quando você clicar aqui inscrever-se de graça é porque bugou daí o que você vai fazer você desloga e loga de novo você sai da twitch você vai vir aqui no seu bonequinho aqui bota sair bota sua senha sua conta de novo tem um kit aqui na frente se não tiver funcionando desloga a twitch logo de novo talvez funciona tá é eric malone obrigado pelos oito meses eric oito um muito obrigado velho muito obrigado pelos oito meses eric vou te passar um piczão te deixa ver a gambling eu tava o vitor vitor nepel mandou dois milhões vitor obrigado obrigado caracas estão recebendo o pics infinitos aqui velho Muito obrigado, muito obrigado pelos Pixies loucos. Era bom me pegar o outro. JPL, Boquerque, obrigado pelo recebo de 5-1. 5-1. Eu vou mudar a meta, velho. Essa meta tá muito ousada. Vou deixar 550 mesmo. 650 lá. Família, as missões dessas skins tá bugada? Não. O que foi? Fiz um balaço aí. É só você pegar e fazer um baú, por exemplo. Se abrir um baú, eu já vou completar. E onde está? Onde está? É, a galera que dá resub e prime buga. Você tem que esperar algumas horas, tá ligado? Às vezes buga. Se você não conseguir, daqui a pouco vai. É embaixo? Só pode ser. É embaixo, é embaixo. Esses pacotes que não estão em dentro. Não tem alguém que está aqui, né? olha aí olha aí olha aí você tá com o símbolo de praia agora tá vendo aí você vai vir e vai fazer aqui ó vai clicar nesse aqui ó não ainda não mas agora que já tem um prime já clica nesse link agora a gente vai ter que inscrever-se gratuitamente e ver se tem inscrever-se gratuitamente não dá tempo não é até naquela coisa da 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 antena lá só estourar que ela tá lá vendo e agora que eu quero ganhar uma com a raposa louca e aqui tem outro aqui embaixo onde que eu marquei de azul achei o óculos gostava falou aí ó o rei sabe pra ele é meio estranho cara esse é o primeiro meio que não vai ele vai na hora que ele quer tá ligado eu comprei já não dá para levar um e aí tem dois pegou aqui merda que é que é isso já tá quase no máximo já é nós e mais dois Esquad, uma doa e um pô. Pedro Escavaldes, 86. Pedro Escavaldes, muito obrigado pelo seu sub, Pedro. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, velho. Seja bem-vindo aí à família. Primeira vez dando sub aqui, foi a primeira vez. E já mandou o Primezão bolado, velho. Muito obrigado, Pedro. Fala, Marcelo Blader. É Blader ou Blader? Não estou conseguindo. Gente, alguém tenta ajudar o Brobrio aí, mano. Aqui, embaixo da tela. Embaixo da tela da live. Está vendo a live aqui? Escavala lá na cavinha, olha aqui no bloco. Esse botãozinho roxo aqui? Não, aqui não. Não, não. Outro lado. Aí, ó. Conseguiu? O Mark achou que ia pegar o Brobrio ali. Achou! Boa, Brobrio. Boa! É isso. Foi, moleque. É isso. Tamo junto, Brobrio. Brobrio. Brobrio 007, né? O James Bond, né, velho? James Brobrio. Muito obrigado, muito obrigado pelo seu sub, cara. Seja muito bem-vindo à família. Galera, vocês estão dando muito sub, muito resub hoje. Muito dinheiro. Pessoal, enche o chat aí de emotes da família, vai. Muito obrigado pela presença. Fala, Lori 10 Gamer. Salve, Lori. 10 Gamer é a minha de marcarna. 10 Gamer é a minha de marcarna. 10 Gamer é a minha de marcarna. Especialmente lindos. Muito obrigado. E quarta-feira, em quarta-feira vai ter uma live à tarde. Hoje deve estar aí dentro. É. Quarta-feira vai ter uma live à tarde especial, velho. Ó, mostra pra lá. Uma live à tarde especial de Fortnite, mano. Não, não tem spoiler pra falar. Não posso falar. Por enquanto eu vou falar nada. Por enquanto eu vou falar nada. Opa, tem pegadinha. A gente tá dentro. Quarta-feira à tarde, live especial de Fortnite, mano. Quarta-feira à tarde, live especial de Fortnite, mano. Opa. Minha internet caiu, gente. Valeu, mano. Tá vivo, tá complicado. Muito bom, muito bom. Live na banheira. Ataca, o loot reitado pra ajudar. Essa live é do Travis Scott, velho. Daí você vai acontecer. Quarta-feira à tarde, Travis Scott, hein. Tô te ouvindo ainda, Celso. Deu pau, mas ela restabeleceu, mas eu não votei pro jogo. O tempo vem vinculando. Deve ser isso, velho. Deve ser a live do Travis. Fala, heptateuco. Salve, mano. Não vi, cara. Eu não vi, cara. Eu não vi, cara. Eu não vi, eu não vi o filme da família. Nossa. É bom o filme da família? Falam que é a mentirada da porra, né, velho. Tipo, já era, né, mas falam que agora é... Eles tão brincando com os limites da mentirada. Eu sei que eu deixei o mini, tô tranquilo. O site hoje fechou a live com... 10 minutos. Então, eu tava fazendo receio também. Falei pra vocês ontem, cara. É, não sei se vai ter greve, não sei se não vai ter greve. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir, eu vou acordar, vou ficar olhando a Twitch durante o dia. Quer dizer, pra lá embaixo, né? É, eu já sabia, porque é a última do dia, provavelmente, é, pra muitas pessoas. Eu falei, cara, eu vou olhar o que que tá acontecendo na Twitch, tá ligado? Eu vi que teve live de manhã, teve live à tarde, teve live quente tarde, teve live à noite, tá todo mundo online. E, bom, claramente não tem greve, né? Então, não vou deixar de trabalhar, né? Daquela parácia... Liando, né? Os dias, eu não posso fazer nada lá. Ah, eu acho que eles não quis ficar faltando, né? Tavam os três inspirando eles. Voltou o céu? Volta, voltou, né? Voltou.